Como é que nós decantamos o ser? Eu gosto tanto desta expressão, decantar o ser. É tão deliciosa, é tão sensual, é tão profunda, é tão poética, decantar o ser. Como é que nós decantamos o nosso ser? Talvez reconhecendo que somos um renascimento constante. Talvez reconhecendo que muitos dos pilares que nós designamos como os corretos ou os errados, ou talvez sim, ou talvez não, ou por aqui sim, ou por aqui não, as dúvidas, não é? A mente, talvez tudo isso careça de um grande, grande, grande banho, de um grande, grande, grande bálsamo de simplicidade. Muitas, 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 muitas pessoas se encantam com este processo, não é? De apaziguar, de ralentizar o tempo, o slow living, o barulhinho, o aroma da cafeteira, pela manhã, a recordar aqueles tempos de infância em que a nossa avó tinha aquele mimo lá em casa, não é? Aquele som, aquele aroma que nos é tão familiar e que de alguma forma nos recorda um tempo da nossa vida onde não havia tempo, um tempo onde tudo era presente, tudo era descoberta, tudo era prazeres. Então, onde é que podemos banhar a nossa vida desse aroma, desse bálsamo, que é a simplicidade? Talvez precisemos de desapegar-nos, talvez começar pelo exterior possa ser mais fácil no processo, não é? Desapegar-me-nos de coisas, desapegar-me-nos de pessoas, desapegar-me-nos de relacionamentos, desapegar-me-nos de títulos, desapegar-me-nos de bens materiais. Eu não estou aqui a querer ser naif, porque ter uma vida com conforto e com beleza faz parte e que bom que nós podemos manifestar isso na nossa vida, não é? E usufruir desses presentes terrenos. Mas esse não é o fim da viagem, esse é só uma benção do divino, não é? Que vem até nós, decorrente de nós estarmos em plenitude connosco. É assim que eu sinto que o material faz sentido, não é? É assim que eu sinto que as conquistas, que os sonhos que possam ter a ver com o material fazem sentido é quando eles estão a serviço de algo maior. Quando eles são uma consequência de algo maior. Então, voltando aqui ao desapego, é algo mais profundo, não é? É algo simbólico, onde nós iniciamos esse movimento. É como talvez possa ser aquele boost inicial, que às vezes nós não estamos habituados a fazer determinado movimento, não é? Precisamos de um boost de energia inicial, como nos inscrevermos no ginásio ou iniciar um estilo de dieta, ou enfim, levantar às 5 da manhã para fazer exercício e ler. Mas depois com o tempo, isso entra num ritmo, não é? Nós começamos a reconhecer as bênçãos desse processo. Isso começa a ficar visível na nossa vida, no nosso físico, no nosso bem-estar. Então, talvez começar assim pelo exterior, não é? Fazer assim uma limpeza. Para umas pessoas pode ser mais difícil o apego material, para outras pode ser mais difícil o apego nas relações, não é? Mas as relações, o apego das relações ocupa aqui um grande lugar na simplicidade da nossa vida, porque nós não conseguimos acessar essa profundidade, porque a simplicidade é extremamente profunda, enquanto não descascamos, enquanto não soltamos da nossa vida aquilo que não é. E muitas vezes estamos, vemos-nos, não é? Ou permitimos, ou vamos nutrindo teias de relacionamentos que simplesmente encobrem este estado mais profundo do nosso ser. Simplesmente não permitem que nós ativemos esta sabedoria que todos temos de viver de uma forma mais conectada. E é muito difícil rasgar isso. É muito difícil, porque vêm os medos todos de sermos, de não sermos gostados, de sermos desaprovados, de desiludirmos alguém, de magoarmos alguém. E tudo isso é um conjunto do nosso ego com a nossa criança ferida a falarem na dianteira da nossa vida, não é? Na dianteira do nosso ser. Então, há aí um grande trabalho profundo de olhar esses lugares que estão assim um bocadinho a precisar de atenção, não é? Esses lugares feridos, esses lugares infantis que precisam de cuidado, precisam de ser reconhecidos, precisam de ser abraçados, de ser amados, de ser integrados, trazidos para dentro, porque nunca é excluindo, não é? Nunca é renegando alguma parte de nós que nós nos vamos sentir plenos. É sempre integrando, é sempre abraçando, é sempre amando, reconhecendo. Para que então depois possamos começar a descobrir a simplicidade noutras formas, não é? A relentizar o tempo, porque o tempo é aquilo que nós fazemos dele. O tempo é aquilo que nós fazemos dele. Nós vivemos dentro de uma sociedade, fomos criando uma sociedade que nos cria muita ansiedade, muita pressão, não é? Isto não é novo. Muitos de nós já trazem isto para a frente porque já não aguentamos mais viver numa vida completamente fora do nosso centro. E o que é que é estar fora do nosso centro? É sempre in rush, sempre, sempre, sempre à procura de qualquer coisa, não é? Sempre a correr, sempre sem tempo para estar com os nossos, para fazer aquilo que realmente nos nutre, para pormos o nosso prazer como uma prioridade. Porquê que aquilo que nos dá prazer não pode ser uma prioridade? Vocês já pensaram profundamente sobre isto? Porquê? Não é? Porquê que há sempre a culpa? Parece que, de alguma forma, nós sentimos que é mal visto, entre aspas, e abarcamos sempre isso para dentro com uma sensação de culpa. Então, mas eu não vim aqui para ser feliz? Então, mas eu não vim aqui para brilhar, para trazer a minha essência para fora, para dividir a minha alegria com os outros? Não é isso que é evoluir, porque evolução, consciência, é simplicidade, é amor, é presença, é estar, estar e ser. Tudo o resto são adereços, não é? Tudo o resto são bençãos, benesses que a vida nos dá, dependendo da qualidade do nosso estado interior. Claro que depois entra aqui toda uma outra mecânica, não é? Que como nós próprios somos um tempo sem tempo, aquilo que nós pelas mãos na nossa vida hoje pode não corresponder a este pequeno fragmento que é esta nossa existência, esta nossa vida, não é? Seja para coisas mais positivas, digamos assim que vamos passar, seja para coisas mais desafiantes. E essa é uma parte muito interessante do processo também, não é? Nós começamos a abrir a perceção de que o tempo é aquilo que nós fazemos dele e nós fazemos parte dessa poeira cósmica, desse tempo sem tempo, não é? É aí que está o ser, o espírito. Nós somos espírito em ação. Nós somos espírito em ação. Um grande abraço e até já.